A Polícia Militar aqui do município de Sorriso prendeu um homem que estava comandado de prisão em aberto por estupro. Crime esse cometido no estado da Paraíba. Os policiais já estavam investigando esse indivíduo que é morador do bairro Benjamin Heiser e na tarde de ontem conseguiram prendê-lo. Nós conversamos com o Tenente Coronel aqui da Polícia Militar, Jorge Almeida, que deu mais detalhes para a gente sobre essa prisão. Vamos acompanhar. A Polícia Militar do município de Sorriso está desencadeando a Operação Vitae Fase 11 aqui nesse mês de fevereiro. O serviço reservado tem feito levantamento de informações, principalmente pessoas que têm mandado de prisão em aberto. Então o serviço reservado ontem fez esse levantamento, sabia que era um criminoso que tinha mandado de prisão por estupro. Então a guarnição fardada foi acionada, deslocou até a residência desse suspeito. O suspeito confirmou que tinha essa passagem no estado da Paraíba e foi cumprido mais um mandado de prisão aqui no município de Sorriso pela Polícia Militar. Já são diversos mandados de prisão cumpridos pela Polícia Militar. No mês de janeiro foram oito mandados de prisão e valendo salientar que a Polícia Militar continua com essas operações. O serviço reservado fazendo o levantamento de informações para que a tropa fardada faça atuação a campo. Hoje nós temos uma força-tarefa, é um braço do gabinete de gestão integrada aqui do município de Sorriso, onde tem o coronel Ramalho como o responsável pela nossa força-tarefa, por essa ação implementada dentro do gabinete de gestão integrada. A Polícia Militar faz parte e está fazendo o seu papel, tem um plano estratégico para esse tipo de combate que no município de Sorriso. Estamos fazendo esse combate. E dentro desse combate a população é muito importante. Então você cidadão de bem, que saiba, tem conhecimento de alguma pessoa foragida da justiça ou até mesmo que está praticando algo infragrante de delito, você deve ajudar as forças de segurança fazendo a denúncia. Pode ser no 190, ligando na Polícia Militar e passando as informações que o serviço reservado ou o serviço ostensivo da Polícia Militar vai deslocar e averiguar esse fato.